Marx percebeu que a burguesia, os empresários, apesar de serem a menor parcela da população, eram a classe dominante. Afinal, como essa classe era detentora dos meios de produção, ela tinha controle da maioria da população. O proletariado, controle sobre os seus empregos, controle sobre os seus salários, ou seja, enquanto o proletariado produzia bens e serviços em troca de salário, os donos do capital, as indústrias e os donos das fábricas, vendiam esses bens pra ter o seu lucro. Marx, então, via economia... É, ele tem uma questão aí que ele não falou. A classe dominante, ela é politicamente dominante. Porque, ao controlar os meios de produção, não é só que ela controla o emprego diretamente, ela estrutura politicamente a sociedade, ela controla o Estado, ela estrutura as leis, ou seja, toda a sociedade é organizada a fim de manter a propriedade dos proprietários. Isso que faz dessa classe dominante. Porque, veja, sempre que uma classe é materialmente dominante, numa sociedade organizada a partir da propriedade privada dos meios de produção, essa classe é politicamente dominante. E essa dominação, ela é política, ela é, inclusive, imposta pela aplicação da violência cotidiana. Porque, veja, se você tem uma minoria que controla os meios de produção, e uma maioria que trabalha para o enriquecimento dessa minoria, essa maioria só é condicionada ao trabalho por causa dos aparatos de dominação de classe. Aparatos ideológicos, como esse rapazinho que está aqui ajudando a difundir, e aparatos militares, aparatos de aplicação da violência cotidiana. Então, assim, no mundo capitalista, o que a polícia defende não é a vida, é a propriedade. Aparatos ideológicos, como esse rapazinho que está aqui ajudando a violência cotidiana.